Pessoal, tá vendo isso daqui? Isso aqui é conhecido como Muruga Head, mas o nome mais famoso é Caroline Rapper. A segunda pimenta mais ardida do mundo e entra na lista de pimenta nuclear. Pra você que gosta de pimenta e quer, me chama no meu zap, porque eu tenho semente dela e é de graça. Chama hoje, chama agora. Hoje eu tô muito feliz. Eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento. Nunca mais jogue fora a casca do maracujá, porque eu tenho duas dicas incríveis que você nunca mais vai jogar casca depois desse vídeo. Compartilha, metralhe o like, porque ele é lindo, ele é um charme pra você que quer semente de graça. Me chama no meu zap, vai correndo ainda, que o correio tá funcionando. Vou distribuir pra você pimentão roxo, tomate anão cereja, um monte de variedade, tudinho, todas as sementes de graça. Outra coisa, compartilha e vem se inscrever nesse canal, não se esquece do joinha porque ele é lindo. Agora vem conhecer essa dica que é americana. Hoje o nosso vídeo é uma maravilha, metralhe esse like, compartilha com seus amigos, com aquela pessoa que você ama. É o seguinte, nunca mais jogue fora a casca do maracujá. Eu vou te dar duas dicas incríveis de como utilizar ela de maneira fantástica, evitando o desperdício total. 80% das pessoas jogam fora a casca, hoje você não vai jogar mais. Adoro o suco de maracujá, fiz o suco e agora esse aqui tá vindo pro lixo, mas hoje essa dica é top demais. Pessoal, essa dica surgiu pelo que eu conheço e pesquisei. É uma dica americana que o pessoal usa muito lá. É utilizar a casca do maracujá como uma sementeira biodegradável que vai fornecer nutrientes como o fósforo e o cálcio ao longo da decomposição. A casca do maracujá não solta muito líquido, isso vai favorecer para que não venha criar aquela lama e venha sentir a planta. Então é ideal e ao longo do tempo vai se decompor. Outra coisa, a farinha do maracujá, para quem você não sabe, ajuda a emagrecer, contém vários nutrientes e é uma beleza. Não joga isso aqui fora. Agora vamos preparar isso aqui para utilizar como muda, sementeira, assim falando. Primeiro lugar, a gente vai tirar essa casca aqui de dentro. Pessoal, limpei aqui, tirei tudo por dentro. Fiz um furo para a drenagem. Isso aqui consegue virar um vaso temporário, então você consegue plantar os seguintes temperos. Cebolinha, coentro e principalmente arrúcula. O alface não dá porque ele vai pedir mais espaço. Agora isso aqui é ideal para frutíferas. Plantar semente de limão, de laranja, de tangerina. É isso que eu vou fazer. E depois você pode enterrar isso aqui direto na terra. Pessoal, olha que top que ficou. Cementeira para frutíferas. Agora o que você vai fazer? Se no caso de você plantar frutíferas aqui, você enterra isso aqui em um local desejado. Isso aqui vai se decompor, vai liberar os nutrientes para a planta. E você vai ver o resultado aqui comigo agora. E você vai ver o resultado aqui embaixo. Chegamos no final de mais um vídeo. Gostou da dica? Gostou do resultado? Dá certo. Pessoal, usa lá. Estou passando para você. Utiliza, não jogue fora. Recicle. Outra coisa antes de terminar o nosso vídeo. Fica em casa para não pegar essa praga que você já sabe o nome. Veja os meus vídeos. Vai plantar, vai cultivar. É uma terapia. É um passatempo. É lindo e maravilhoso. Fica na paz de Cristo Jesus. Amanhã tem um vídeo top para você. Metralhe esse like. Até a próxima.